Opa galera, aqui é o meu nome, sejam bem-vindos a mais um episódio de mini world block art Eu encontrei galera, um mapa de temple run Bem melhor que aqueles outros que eu já tinha feito antes Esse daqui realmente parece demais com temple run Olha isso, tem até espada de diamante Tem o pão delicioso Tem essa perna de aranha saborosa Bolachas deliciosas E mais suco com gás pra gente fortalecer aqui pela frente Se prepare porque vai ter um longo caminho de parkour pela frente Mas antes de seguir isso aqui Galera, não se esquece de deixar aquele likezão, compartilha com seus amiguinhos E se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscreva e acione o sininho Eu trago vídeos todos os dias, 11h30 e 16h Tá galera, 11h30 e 16h O YouTube não tá notificando pra vocês os vídeos Mas saibam que eu sempre posto todos os dias dois vídeos Obrigada a todos aqueles que vão pro canal Mesmo não recebendo as notificações dos vídeos, tá? Bom, então bora lá, partiu pra o jogo, né? Eu vou comer esse daqui Aê, mais dano Mais picareta E mais velocidade Vamos ver se isso daqui realmente vai ser útil pra nós no momento, né? Como vocês podem ver aqui, a gente já tá aqui no templo A gente sai daqui e tem um longo local pra gente correr Bora correr Ai Uau Eu saltei muito Gente, eu não gostei isso aqui não Eu vou pra cá, porque eu não vou pro outro lado não Eu não vou pro outro lado Nem Vou vir pra cá mesmo Se eu cair, já era, né? Opa Preciso comer, porque eu tô morrendo Aê Me alimentando e correndo Gente Eu quero que saia esse efeito de pular tão alto É bom Mas não é tão bom aqui não Tinha que ter uma proteção maior aqui pra mim Normalmente a gente corre E pula pouco, não precisa ser tanto Ai, socorro, socorro Aqui Eee Que que é aquilo ali? Que que é aquilo ali, galera? Ah A gente vai ter que passar com o carrinho pra cá Beleza Então a gente passa pelo carro Opa Opa Quase que eu não consegui Passei Vamos pegar aqui a Beleza, galera Consegui vitória Agora é o seguinte Esse mapa é de disputa entre time vermelho e time azul Bora lá Vou chamar alguém pra estar jogando aqui comigo Será que eu vou vencer Ou ele vai vencer Ele escolhe o caminho Se vai ser pra esquerda Ou se vai ser pra direita, tá bom? E que vença o melhor, tá bom? Bora lá Aê, galera Chamei aqui o Lucas FC Nandes Aqui o Nandinho do canal Que tá sempre lá no Discord, né, Lucas? Tudo bom? É isso aí Isso aí Sua voz ficou baixinha agora do nada, né? Que que é isso? Porque toda a cabeça de gravação é assim, né? Não sei, galera Tô falando normal É muito doido Igual em live Mas, Lucas, é o seguinte Aqui a gente tá no Temple Run Cê sabe como é que é Esse jogo do Temple Run, né? Já jogou? O jogo em si? O jogo mesmo? Já O jogo a gente tem que coletar alguns itens E sair correndo Só correndo, correndo E passando pelos obstáculos terríveis pela frente Aqui nosso objetivo também é a mesma coisa Só que aqui É de equipes Equipe vermelha Versus equipe azul Eu já joguei uma partida Acabei vencendo Porque foi fácil Porque só tinha eu Cê já pegou a espada? Como assim? E aqui nesse baú Tem alguns itens que a gente vai Tipo, a espada ninguém pega O restante vai ser dividido Entendeu? Espada ninguém pega O restante vai ser dividido Pega aí Ok E come o que você achar interessante, tá? Nossa, você devolveu ali? Uau Tinha muito Top Top Bom, esse é como que você achar que realmente vale a pena Lembrando Se você cair Nem sempre você vai morrer Então aí você vai perder Vai acabar perdendo E aí vai tentar fazer uns 3 rounds E que vença o melhor Por disputa de 3, tá bom? Preparado? Fica aqui, ó Vamos ficar aqui, ó Atrás dessa linha aqui Antes de chegar nessa linha de Sands Pra cá Preparar Apontar Valendo! Ei, ai, ai Uuuu Qual o lado? Será que ele vai escolher? Ah! Você escolheu o mesmo lado que eu Nó Eu deixei Eu deixei pra lá Será que eu vou morrer aqui agora? Ih Ih, ele caiu Você caiu mesmo? Ah, ele voltou Ele voltou Se ele não for rápido Eu vou vencer Vai, conversa comigo Lucas Cadê você? Tá chegando Tô aqui Lembra você Que eu acho que se eu chegar ali Eu vou vencer Então você tem que ser rápido Impedir que eu chegue Ali! Quase que eu caio O que aconteceu? Acabou Eu quero pular Acabou o efeito de pular Volta Yeah Eu acho que eu vou vencer agora Quer ver? Não venci? Nossa Quantas estrelas eu preciso pegar? Tô com 61 estrelas Se eu tivesse tentado ir pro outro lado Você foi pro mesmo lado Lucas Você tinha que ter tentado ir pro outro lado Entendeu? Mas bora mais uma partida Essa daqui foi mais pra você Pensar É Testar É mais quente Tá Vamos ver agora É Entra aí Que a gente vai Vou dividir aqui os itens Pra você e pra mim Você pode pegar aí de novo Tá bom? Tá dividido Pega aí Come antes A gente vai jogar de novo Ai, ai, ai O quê? Quem será que vai vencer? A primeira foi Quase que de teste, né? Agora você pode escolher, viu? Se vai ser esquerda ou direita Vamos preparar aqui Só vir aqui Você faz a contagem regressiva agora Que aí fica melhor No três a gente sai correndo Tipo assim Um, dois, três Vai Ixi, seu volume tá baixo? Ah não Tá bom Vai Dois, dois, três Valendo Eita, você tá vencendo Você pensou que nem eu Eu acho que vou pro outro lado Então Eu pensei, vou pra esse lado aqui Não, ele foi pro outro lado Não vou pra esse Na próxima você aguarde Na próxima você aguarde Vai, Nanda Engraçado Eu não sei se aí Eu não sei se aí tem mais Que aqui Olha Tá vendo ali Diminui, parece Vixe Tô achando que desse lado Tem mais, hein Não sei Nossa, acabou o meu efeito De pular Eita Você tá com Mais que eu Agora eu tô ganhando Uau O negócio ficou mais disputado Bem mais disputado Ai, ai, ai Ei Você passou de mim O quê? Vamos Não E agora? E agora Que você pegou Mais que eu Você pegou todas as estrelas? Todas, todas 100% Peguei Peguei todas as estrelas Que louco, Lucas Nossa, que lugar bizarro é esse Você conseguiu Bem mais rápido que eu Que doido Olha O jogo deveria Ter uma forma De poder vencer Tipo, se ela Se ela tem um tempo Pra poder vencer Mesmo Sem as estrelas Você venceu, Lucas Com certeza Porque não tem mais estrela Pra poder ganhar Nossa, olha aí Eu tô Conhecendo o local Então tá Estamos um a um Um a um Vamos tentar de novo Mais uma vez Que vença O melhor Tá Aí ó Acabou Você venceu Tinha uma estrela Não te falei Tinha uma estrela Espertinho Bora lá então Pega aqui Vou separar tudo De novo Pode pegar à vontade Pega aí Tá tudo aqui Buradinho Aqui Gente Essa disputa Foi bem louca Bem louca mesmo Aqui Pronto Olha Lucas Essa aqui Vai ser a última Você está preparado De verdade Ok Você já conhece o caminho Eu também já conheço Eu ou você Vamos ver aqui Vou tirar aqui Pra ver se vai ser eu Que vou contar Ou vai ser você Para ou ímpar Qual que você escolhe Para ou ímpar Então tá Vou ficar com ímpar Você vai escrever No chat O número de um a dez E a gente vai fazer a soma Dependendo da soma Vai ser para ou vai ser ímpar Beleza? Preparado? Ó De um a dez Já escreve Um, dois, três e já Demorou Vamos de novo Já deixa o número aí Pra você apertar E já ir na hora Que eu falar já Tá, já tá aqui Um, dois, três e Já Seis é par Vence Mudei de estratégia Deu certo Então tá bom Come aí de novo No três E quando eu falar Um, dois, três Você já pode correr Tá bom Fica aqui ó Fica mais pra frente Um Dois Três Peguei Ai, ai, ai Fiquei Dessa vez você vai ver Ai, ai Eu quero passar aqui Deixar você pro outro lado Pega tudo Que lugar doido é esse, Lucas? Tá aqui Tô caindo na cachoeira Tem um negócio Muito espetudo aqui Vai, pula Isso Corre, 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 corre Nossa, você ficou parado ali Galera, pausa aí o vídeo Que tá ali O número Pra quem quiser jogar Esse mapa De Temple Run Tá E, e aí O que você achou Da experiência, Lucas? Achei divertida, né Apesar que o importante É só ganhar, né Mas se divertir Isso aí, galera E não se esqueçam De deixar aquele likezão Um abraço Compartilha o vídeo Com seus amiguinhos Se vocês ainda não forem Se inscreve no canal Se inscreve Clica no avatar à esquerda E assista os outros vídeos Abaixo Nos próximos Um grande abraço E fui!